No Japão, duas semanas depois do terremoto e do tsunami, o correspondente Roberto Kovalik viajou até uma região que mostra muito bem a rapidez com que o país começou a se reerguer. É uma estrada que tinha sido devastada. Mas ele também traz informações sobre uma preocupação que cresceu hoje na área da usina de Fukushima. A análise da água que contaminou três funcionários da usina de Fukushima revelou que eles foram expostos a níveis de radiação 10 mil vezes além do aceitável. Isso pode significar que houve vazamento do núcleo do reator 3, onde eles trabalhavam. Apesar disso, houve boas notícias. O nível de radiação na água do mar perto da usina caiu e o número de cidades com índices acima do aceitável na água também foi reduzido. E os japoneses, mais uma vez, dão um exemplo de sua incrível capacidade de recuperação. Símbolo disso é esta estrada. Como todas as rodovias do Japão, esta é um tapete de asfalto. Nada demais, a não ser pelo fato de que, depois do terremoto, ela ficou assim. Um cenário de destruição que durou apenas seis dias até o início das obras. Agora, ela está assim, funcionando normalmente. O trecho mais atingido foi este, entre as cidades de Mito e Naka, a 140 quilômetros ao norte de Tóquio. Duas semanas depois do terremoto, a estrada está em condições muito boas, mas os japoneses não estão satisfeitos. A concessionária informou que o que houve aqui foi apenas um conserto temporário, um remendo, e que assim que for possível, será feita uma obra definitiva, para que a estrada fique como deve, absolutamente perfeita. E perfeitamente limpa, como exigem os japoneses. No caminho, foi difícil achar as marcas da destruição. As poucas obras parecem apenas um recapeamento. Só nas estradas laterais achamos buracos, todos devidamente sinalizados. Finalmente, lá estava o trecho exato da foto. Nós estamos passando agora pelo trecho que aparece na foto, que estava destruído há duas semanas. Com exceção do asfalto, que muda de cor de vez em quando, não há nenhum sinal de que houve uma obra aqui. Só vamos ficar devendo a imagem desse trecho do lado de fora do carro. Com o trânsito normalizado, é proibido parar no acostamento sem necessidade. O motorista pode perder a carteira. Sinal de que, pelo menos aqui, tudo já voltou a ser como era antes.